E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vocês já sabem, né, se o último vídeo foi treinando com a Aninha, hoje o vídeo vai ser na esteira com o Lê, com participação especial de Aninha Marrafa. A bicha corre, tá? Eu fiquei sabendo. Eu acho que a gente chega nos 18, hoje. Ah, tem que chegar, né? Ninguém chegou até agora, né? Ninguém chegou até agora. Acho que o Jô Vi a gente se aproximou de 17. É, não, o Jô Vi bateu 17. De Jordan. De Jordan. De Jordan. Ela não quis botar um tênis de corrida. Eu perguntei. É tipo, gostei uma desculpa. Tipo, avisada foi, né? A avisada foi. Então, abre o vídeo pra gente. Que vídeo? Abre o vídeo. Ah, oi, galera, tudo bem? Começando. E aí, galerinha? Ai, que dedo no meu lado. Eu vou. A gente vai correr, ela vai me fazer perguntas. Eu, assim, faz muito tempo que eu não corro. Eu estou com uma lesão no glúteo. Eu estou com tendinite no glúteo. Não, é sério, eu estou mesmo. E aí, eu fui a sonância. É de tomar ferro? Foi do trem de costas. Pra ficar largo atrás. E aí... Não, eu juro com você. Eu estou com tendinite no glúteo. Sem julgamentos, cara. Eu estou com uma lesão, sério. Eu fui a sonância. Eu dormi na máquina e tudo durante o exame. Aí, ela vai comentando aqui a velocidade. Eu saí de um cutting que eu cheguei a fazer duas horas de cardio por dia. Eu espero que tenha servido pra alguma coisa. Então... Então já deixa o seu like. Ah, é. É o vídeo. É, no YouTube. Deixa o seu like, você se inscreve no canal, você ativa o sininho. E você segue a gente em todas as redes sociais. Desde a Fonseca e a Aninha Mahaffa. Quem é a Aninha Mahaffa? A Aninha Mahaffa é uma pessoa que faz faculdade de física médica. Eu não sei porquê na vida dela. Ela cria conteúdo pra internet. Ela tem 22 anos. Ela faz caprita de judô. Sério? De judô? Você faz caprita? Sabe. E quem que te incentivou a fazer judô? Ah, minha mãe. Porque, tipo, eu batia muito no meu primo quando eu era criança, né? Aí... E eu era uma criança meio hiperativa. Aí, a única coisa que tinha no horário, quando eu era criança e meu primo também, né? Obviamente. Era o judô. E minha mãe, tipo, o horário que ela podia ir pra academia, levou a gente. Aí, ela me botou no judô porque eu não tinha que assistir no horário. Aí, eu comecei com 5 ou 6 anos. 2, 5 ou 6. Hoje em dia, você faz judô? Não, eu vou, tipo, só às vezes quando eu não tô ruim na cabeça. Pior que me distrai. Essa é a minha... Aqui, pra mim, é musculação. E o que que te fez com estudar física médica? Ah, eu sempre tive muita facilidade com física e matemática na escola. Aí, só que eu não queria fazer física porque eu não queria ser pobre. Ah, eu descobri a física médica. Porque eu não queria morrer pesquisando sem ganhar dinheiro. Aí, foi lá, foi a física médica. Eu gostei. E minha mãe, minha mãe, minha mãe, meu pai, ia ser física. Ah, ela juntou a mãe e o pai. Eu quis agradar os dois. Freud, explica. E o que que te motivou a criar conteúdo? Foi muito sem querer. Eu comecei a postar vídeo de nada a ver no TikTok. Assim, tipo, biscoitando, pá, não sei o que. Aí, eu comecei a postar... Eu postei um vídeo de treino. Na época, eu fazia muito treino específico de judô. Aí, eu comecei a tomar hate por causa disso. Porque era uma parada que eu sou de um costume e tal. E também, porque eu era muito acima do peso. Aí, eu comecei a postar porque tinha uma galera que gostava. Aí, eu fui continuar, fui continuar, fui continuar, fui continuar. Aí, eu comecei a me soltar, né? E falar merda na internet. Ó, você mostra tudo na internet. Como é um dia seu offline, se você não postasse nada? Não, acho que seria quase igual, né? Porque eu falo as merda que eu faço o tempo todo. Mas, eu acho que, tipo, 100% offline, eu só faço as coisas todo dia, né? Eu estudo, cuspei na tua cara. Eu estudo, eu faço nada, brinco com o meu cachorro todo dia. A Aninha tem dois cachorros. Conta dos seus cachorros. O Max, tipo assim, eu adotei ele quando ele era bem pequenininho, eu peguei ele na rua. E ele é o amor da minha vida, pra sempre. Ele quase morreu na minha vida, quando eu adotei ele, ele veio doentinho e tal. Aí, eu não fui internado porque eu não deixei. Então, eu aprendi a trocar as suas coisas, o cachorro fazia tudo. Ele é o amor da minha vida. Eu sento a vontade do Max todo dia, quando eu não tô em casa. E tem um bidu que o meu padrasto pegou. Ó, esse é o Max. Esse é o Max. O bidu, ela... O que você faz com o bidu? Eu peço pra ele calar a boca, né? Porque ele só late. Ele é viciado em emitir som, aquele cachorro já tá acabado. Como ele late? Se você não traz conteúdo hoje, o que você faria nesse tempo que você criou? Provavelmente eu estudaria mais, eu não estaria chorando por causa da faculdade. Você tem a opção de largar a faculdade ou largar o treino? O que você faz? Largar a faculdade. Você tem a opção de largar a faculdade ou largar a criação de conteúdo? O que você faz? Caralho, isso é difícil. Não, eu não sei. É muito incerto pelo certo, mas eu não tenho tempo incerto também. Não sei. O que você faria se você soubesse que alguém da sua família usara de creatina? Eu daria creatina pra pessoa. Eu incentivaria esse uso. Se define em uma palavra. Pode. Qual que é a sua melhor qualidade? Forte. E seu pior defeito? Forte demais. Ai, que cansa. Conta a história mais engraçada que já aconteceu na academia. Na academia, eu tinha competido o judô, o araclota, e eu machuquei o ombro. Eu rompi o tenão subescapular. Eu achei que ia conseguir treinar, perna, na hora que eu fui entrar no agachamento e uma pessoa do lugar. Eu dedicaram no espelho, na frente de todo mundo. Qual que é o vídeo que você mais gosta da sua cidade? Pode roubar? Pode. Qual que você mais gosta da sua cidade? Um vídeo que eu mais gosto do meu? É. Tudo que eu comi um dia. É? Qual que é a sua música favorita? One Time Just Me. É um show que é a sua música favorita. Vai? Vai. Só assim. Só tem isso na minha cabeça. A gente foi no show do Ney ontem. Como que é a música? One Time. Eu sou uma música. Por que você cantar? One Time Just Me. Não lembro, porra. A gente vai ter que me esquecer. Me, plus you, não é essa. Eu vou te contar uma vez. Vai, canta. Me, plus you. Ai, já. Ai. One Time Just Me. É assim. Uma vez. Bom, agora a gente vai começar com umas perguntas mais polêmicas, tá? Tá preparada? Tô. Qual que é a história de pã mais abusada que você já teve? Mas tem duas, eu acho. Tem uma garota que me deu um beijo no canto da boca na hora que eu tava tirando foto com ela. E uma que apertou minha bunda. E falou, nossa, eu gostei da perna. Eu fiquei, tipo, foi jogando um treinado de foto, perna. Você não gosta, né? É, agora eu não tô podendo treinar. Ó, vou te fazer uma pergunta e eu quero sua resposta mais sincera, tá? Você tem uma aí chamada Paula. E ela tá no seu portão. Ai, moleque, não. Você sente pauta, mas sabe que vai dar errado. E aí, Paula dentro ou Paula fora? Paula dentro. E um jogo de basquete, você gosta da bola entrando ou da bola enterrada? Foi enterrada. Posso fazer pergunta disso ou isso? Pode. Tá, então você responde rápido. Café ou chá? Café. Praia ou montanha? Não, chá se for outro. Chá eu quero. Gato ou cachorro? Cachorro. Manhã ou noite? Noite. Xbox ou Playstation? Playstation. Xbox ou X-Videos? X-Videos. Caio de em casa ou casinha? Ah, isso é o quê? Caio de em casa ou casinha? Em casa. Mas é uma hora e meia. Tem que fazer 28 minutos na academia e 12 minutos lá em casa. Amiga, você tá no meio do rolê. Mascando chiclete. Você adora chiclete. Só que o chiclete ficou duro. Você cospe ou engole? Cospe. Pânia, só pra finalizar, encerra o vídeo. Pede o like aí, galera. Manda um beijo pra maninha. Vai, se inscreve, vai. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. E Alitza também. E me manda um beijo na DM. E esse foi. Maristera com Lelê. O que foi o seu especial de anima, Rafa? 17,6 mil. Ah, parceiro Jojo, porra. Olha, descansa. Mandou bem, miga. Mandei bem, mandei. Manda ele lá em casa fazer cardio agora, eu quero ver. Manda ele lá em casa fazer cardio agora. Se isso é um recado pra quem? Não sei. Você sabe pra quem é? Eu também sei, né? Sabe, sabe, eu falei. Ah, namoradinha. Eu ganhei pra namorante. Não, calma aí. Vai, espera. É muito polêmico que eu vou ouvir. Bom, como a Aninha não tava em condições de encerrar o vídeo, queria agradecer por você que assistiu até o final. E deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser mandar algumas perguntas pro próximo convidado, vai ser incrível falar aqui, hein? Já se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E segue a Aninha Marrafa no Instagram, TikTok, Twitter. A Aninha só posta merda no Twitter se você quiser ir lá ver. E é isso. Muito obrigada. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tá com a minha? Tchau. Tchau. Tchau.